Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, enquanto representante aqui de um partido europeista de esquerda, não deixa de ser muito interessante ver discussões à volta de se a Comissão Europeia está à esquerda do Governo de Portugal ou até o entusiasmo com propostas vindas do Conselho Europeu e da Comissão Europeia, sem serem chamadas de imposições ou chantagem de Bruxelas. Mas, no fundo, isto é só sinal de uma coisa. É sinal de que os tabus vão caindo, estamos num período de guerra, se pedimos às pessoas para tratarem a pandemia como uma guerra, o que fará quando há uma guerra real? E os tabus vão caindo. Cai o tabu do tabulamento de preços, cai o tabu da taxação de lucros e têm de cair também os que têm a ver com investimentos e políticas públicas inovadoras na ajuda à poupança e no apoio à produção e oferta. Quer dizer, cai o tabu. É verdade que ainda nem toda a direita percebeu que quando se tabela um preço e se taxam lucros excessivos, não nos nascem corninhos nem caudas bífidas. O mundo continua como antes, até porque isto já foi feito antes e foi feito, nem sequer foi para implementar o socialismo, foi mesmo para salvar o capitalismo. A questão aqui é que não é a escolha de fazer uma coisa ou outra. Taxar na formação de preços, taxar na realização dos ganhos ou nos lucros excessivos. É preciso fazer as três coisas ao mesmo tempo. Mesmo com intervenção na formação de preços, a verdade é que a Galp teve lucros de 420 milhões de euros, portanto, 153% acima do que fez no ano passado. A EDP 539 milhões de euros, 126% acima do ano passado. E antes que nos digam, mas são lucros legítimos, porque realizaram investimentos, tiveram inovações, nós podemos perguntar quais investimentos e quais inovações. Não houve, houve um contexto europeu que mudou e que possibilitou a formação destes lucros excessivos. Faz todo o sentido, como todos nós estamos a fazer um esforço conjunto para superar a situação de crise em que estamos, também estes agentes no mercado possam participar não só na formação de preços, mas na taxação dos lucros excessivos, nesse esforço que deve ser coletivo. E, portanto, aqui a questão tem a ver com o Governo, não só a nível europeu, acompanhar o que for feito em termos de legislação comunitária, mas também ao nível nacional, darmos o estado da sua reflexão acerca da taxação de lucros excessivos, inesperados e injustificados, e da sua utilização depois em termos de obras, de infraestruturação e de ajuda à poupança, e também de desenvolvimento e coesão nacional. Eu estive recentemente numa região que é das que mais produzem energia para todo o país, estou a falar do Planalto Mirandês, e o que nós vemos de desertificação, de despovoamento, de falta de investimento público naquela região, poderia muito bem ser suprido com apenas uma parte dos lucros sobre vendas de barragens ou dos lucros destas empresas. Ora, gostaria também de perguntar, além do tabulamento de preço e taxação de lucros, o que é que está a ser feito em termos de ajuda, não só à poupança por parte das famílias, mas de independência coletiva e individual em relação aos combustíveis fósseis e ao automóvel individual, por um lado, e em relação ao uso excessivo de energia pouco eficiente, por exemplo, no aquecimento das casas, agora que vem o inverno, eu queria que nos fizesse o ponto da situação em relação à aposta na ajuda direta às famílias para obras em casa e substituição de, digamos, componentes pouco eficientes, e uma canaria pouco eficiente para o aquecimento das casas, por outra, ecologicamente sustentável. Sei que já nos disse que dos 600 milhões do PRR, 100 milhões já foram gastos, mas aprovámos no orçamento para este ano uns apoios mais diretos às famílias das mais baixas categorias de rendimento para poderem isolar melhor as suas casas e não vejo novidades na implementação desses apoios, portanto, gostaria de saber em quantas estamos. E depois, duas perguntas, uma que tem a ver com hidrogênio verde, temos uma discussão, um diálogo já antigo à volta da necessidade de haver ou não uma empresa pública, uma agência pública de hidrogênio verde, uma das respostas que tenho tido é a de que é caro, eu sei que é caro, a Comissão Europeia anunciou um banco europeu de hidrogênio com 3 mil milhões de euros iniciais, será que isso muda alguma coisa na reflexão do Governo? E, última questão, com este termino, se há projetos de apoiar em termos de parque construído urbano, por exemplo, quartéis militares praticamente desativados, infraestruturação de quintas de painéis solares para apoio ao transporte público elétrico e sustentável. Muito obrigado. Muito obrigado.